Sim, Bauru, a situação ainda tá tudo tranquila. Em Aracatuba a coisa tá feia, viu? Tá bastante complicada. Muitos postos, quase 100% deles, estão completamente sem combustível. Vitor Moretti tá aí um deles pra mostrar pra gente como é que tá a situação. Previsão de chegada de combustível, Vitor? Eu continuo com o tanque vazio. Oi, Casa Grande. Olha, nesse posto aqui, às margens da rodovia Marechal Rondon, só existe, por enquanto, diesel. Conversei agora há pouco com o gerente, eles têm aqui 70 mil litros, mas etanol já tá em falta há uma semana e a gasolina acabou no domingo. E, de acordo com o Sincopetro, não tem mais gasolina em Aracatuba. Os postos estão trabalhando apenas com etanol e o diesel. E, enquanto a gente se preparava pro nosso ao vivo aqui, a gente conseguiu visualizar uma carreta carregada com combustível, seguindo na direção de Penápolis. Essa carreta estava sendo escoltada por duas viaturas da Polícia Civil. Então, esse combustível deve estar chegando aí em Penápolis daqui uns 30 minutos. Essa foi a informação que a gente apurou aqui no local agora. Mas, por enquanto, olha, a gente pode ver que a movimentação aqui, os motoristas que entram pra tentar abastecer, encontram vazio. Os frentistas aqui estão de braços cruzados, porque, infelizmente, não há a previsão de chegada de combustível, pelo menos neste posto. Os donos estão negociando a compra de etanol, mas ainda não há a previsão, Casagrande. Quando você tá nesse momento que você tá aí no posto, Vitor, tem visto carros entrando aí pra tentar encontrar combustível ou o povo tá consciente que não tem mesmo? Não, tem bastante carro chegando aqui, viu, Casagrande? Moto, carro... Só que, assim, eles entram aqui e já são orientados pelos frentistas a procurarem outro tipo de posto, porque, realmente, nesse aqui só tem diesel. Difícil. A gente espera que se reverta, mas, daqui a pouco, quem sabe, comece a ser distribuído. Pessoal de Penápolis, com essa informação do Vitor, não adianta ficar desesperado e correr pra posto não, viu? Vamos manter tranquilidade, a gente sabe que a situação é complicada, mas a gente tem que, realmente, manter a tranquilidade. Obrigado, viu, pelas informações aí do Vitor Moretti ao vivo de Arasatuba.